No momento de reflexão de hoje, eu falarei a respeito dos ensinamentos que temos nesta Santa Igreja Apostólica. Jesus Nosso Senhor nos ensinou a respeito do amor e do perdão, porque o amor é a sublime virtude de Deus, do Espírito de nosso Pai, cuja virtude nos capacita a merecer cada vez mais do Senhor. E a Santa Vó Rosa, nosso querido e santo irmão Aldo, nesta Santa Igreja Apostólica, juntamente com Jesus e a Virgem Maria, tem nos ensinado este amor. E eu digo a você, é necessário viver no amor de Deus e seguir o Santo Consolador.